Abertura 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 É do meu gosto, é da mina ao céu É da para-te, rainha, da rainha do coração Ó, pernaio, tá tardinha, não me apunhas, ó, consigo Já daí o moleirinho que a terra passa o ciclo Vai, vai, vai ela, vai, vai, vai ela É do meu gosto, é da minha opinião Vem amar a ferreirinha da rainha do coração É do meu gosto, é da minha opinião Vem amar a ferreirinha da rainha do coração Vai, vai, vai ela, vai, vai ser da dela É do meu gosto, é da minha opinião Vem amar a ferreirinha da rainha do coração É do meu gosto, é da minha opinião Vem amar a ferreirinha da rainha do coração Vem amar a ferreirinha da rainha do coração